Música A foi moça polêmica e a público catac e a desentendimento entre o primeiro-ministro Kairá Lachanana Guzmão, o presidente da república José Ramos Horta, antigo presidente da república Francisco Guterres Luolo, senti preocupado liu o povo Ninia Moris. Também, o presidente da república, o titular do órgão de soberania, o povo maquilha diretamente, a legitimidade direta, e o senhor primeiro-ministro, nós temos a legitimidade indireta, mas nós temos o titular do órgão de soberania, órgão executivo, Nenia, então, eu sou a característica, mas aqui no Timor-Leste tem que ir, e é uma falta de estabilidade política, governativa, para oito, para ter garantia e certeza, portanto, o cidadão será o todo. Quando o titular do órgão de soberania será, mas está em choque, nenhuma consequência, não é, não é, não é. Há uma espera, Catac, senhor Sanano, o senhor doutor Ramos Horta, Sanairo, a velha rola consciência, com a barra, situação e da guarda da água, a comunidade, velha garante da lei da TAM, estabilidade política, e certeza, vamos morrer esse povo Ninia. Lembra, Catac, e a quinta-feira foi em lais, primeiro-ministro, Cairela Xanana Guzmão, e a azenda, alto encontro semanal com o presidente da República, José Ramos Horta, rode relata serviço governo União, mas bem chefe governo União, lá marca a presença, no delega fale, ministro, presidência, e conselho-ministro, Azio Pereira. No Nemos, e a reunião, Conselho Superior, Segurança e Defesa, primeiro-ministro, Nebeno Darmos, membro do Conselho Superior, continua a participar e a reunião, neberaliza a Rússia Presidente da República, Dilma Suzete, Gemen.